Zlatan Ibrahimovic já se apresenta ao time do Alnars e vai usar número 9. Junto dele também tivemos a chegada do zagueirão Gustavo Gomes com o overall de 84 diretamente aí do Palmeiras. Ele tem 28 anos e mano, ainda mantém muito tempo esse overall e quem sabe vai ser o xerifão da nossa defesa. Agora o que a galera pergunta bastante é sobre o Conan. Apesar do overall 77 galera questiona demais o nosso lateral esquerdo e é óbvio que a gente precisa de um lateral direito já que o Ganan só tem 68 de over. Volante também, o Hassan ali com 7'1 não leva muita confiança, Luiz Gustavo também oscila bastante e a idade já tá pesando pra ele com 33 anos. Bora ver o que a gente vai fazer hoje, estamos aí com a janela aberta quase um mês cara, com ela aberta pra negociar, pra ver valores e depois a gente pega o Shabab, ainda temos o Damak, temos também o Faté antes de irmos aí pras oitavas da Champions contra o Orlando City que na verdade são as quartas de final, a gente já passou pelas oitavas. Temos 10 milhões, 5 milhões de salário e olha só, nossa base atualizou cara, e dos melhores todo mundo aqui é muito ruim, o Tevez ele virou uma lenda agora um cara da base, mas a gente não contrata jogadores assim né. Podemos pensar até em vender o nosso outro zagueiro e buscar aqui no mercado o Pepe. É, veteranos combinam bastante com o Alnars, ele tem um salário de 3 e 400, mas olha, tá valendo 800 mil euros, dá muito no nosso convite cara, pagando a multa menos de 1 milhão de euros, negociando direto com ele, ele não tá muito afim, mas vamos meter 3 e 200 ali, vai que o cara topa e a gente negocia outros jogadores do time pra arrecadar grana. E pra lateral direito, olha só mano, eu só tô olhando os caras aí que estão com valor baixo no mercado, estão em fim de contrato e agora um cara novo né, a gente precisa de laterais que correm, que tem uma boa juventude e temos aqui o Molina, o argentino, tá com 23 anos mano, no Atlético de Madrid parece que ele não tá dando certo, os valores estão muito abaixos, a gente pode pagar a multa aí em 2 e 300, negociando, vamos meter ali 3 anos né, que 4 já não agrada o cara. E vamos oferecer 2 milhões de salário com bônus de vitória, de atuação e a cláusula de não sofrer gols. Olha, e parece que tá custindo bastante ó, o nosso diretor ali, o presidente do Alnars, já falou que o Molina está indo de boa negociação e o cara tá feliz com ela. Pra quem quer vencer a Champions da Ásia mano, tem que tentar. E no caso do Pepe, ele recusou, quer continuar lá em Portugal, no Porto, mas o Molina aparentemente topou irmão, topou sim mano, temos um novo lateral direito e de muito peso, porque é jovem e tem um futuro brilhante pela frente. E ele já chegou ó, já tá conhecendo ali o DP mano, o departamento, e também tá dando uma ligada no CT de treinamento aí do Alnars. Mas ele vem que vem e é titular absoluto logo de cara, agora vamos dar uma ligada em jogadores do meio campo, caso ainda sobe uma grana. Ó, e já avisaram né mano, o Alnars gastou tudo com o Cristiano Ronaldo, agora fica nessa. A gente contrata um, o presidente vem e fala ó, a gente não tem uma carteira sem fundo, então dá uma economizada. Mas a gente vai gastar tudo. Enquanto isso, temos negociações pendentes, é, o Pete Martini está valendo uma boa grana, o Stuttgart tá querendo pagar 22, ele vale 25. Eu sei que ele é um bom cara querido por todos, mas a gente precisa fazer caixa e tentar outros caras né, fazer negócio literalmente porque a gente não tem muita grana. Vou pedir um valor alto, 30 milhões, vai que os caras topam. E temos negociação com esse maluco aqui ó, um zagueiro, a gente tá lotado, já vamos vender ele logo de cara e ganhar um dinheirinho ali em salário. E nesse meio termo eu coloquei uns 15 jogadores aqui na lista de transferências, principalmente o tanto de laterais que a gente tem, laterais esquerdos e também zagueiros junto com goleiros. Já surgiram várias ofertas, porém caras que a gente não vai vender né, Luiz Gustavo, BH por enquanto e o Pete, mano, mano do céu, eles toparam os 30 milhões. A gente vendeu o Pete Martini e agora vamos ter que buscar urgente o meia atacante. E vamos vender esse lateral esquerdo aqui por 3 e 100. Encontrando aqui o Gustavo Scarpa no Nottingham Forest, ele tá precisando de grana depois do golpe que ele tomou aí na vida real, mano. Vamos ver qual é do cara, será que ele vem pro Alnars? O salário dele tá até que aceitável. E os valores, cara, vamos ver, ele não tem multa. Vamos oferecer então 4 e 900. Pra salários 2 e 300 ele tá recusando, vamos meter 3 anos de contrato e oferecer 3. Eu acho que pode topar e vai ser o nosso novo camisa 10. Enquanto aguardamos, chegou uma oferta aí pelo Talisca, mas nem a pau né, que a gente vende. O Anderson Talisca segue no time. E vamos aceitar então de uma vez por todas essa do Pete Martini. Agora a gente tem incríveis 42 milhões com 5 de salário. E com essa grana toda não deu né, a gente ofereceu muito pouco aí pelo Scarpa. Vamos tentar negociar com ele mais pra frente. Galera que pede o Ramos Rodrigues, fica ligado que não tem condição né. Ele tá valendo 32 milhões, não vale a pena pagar isso. PSG querendo o Cristiano Ronaldo pra jogar com o Messi, o Neymar e o Mbappé. Ah mano, tu tá tirando nem a pau né mano. O robozão vai ficar aqui até o fim, até se aposentar. Bruno Henrique a gente também vai recusar. E agora vamos tentar novamente o Gustavo Scarpa ter que oferecer uma boa grana né. Vamos meter ali 5,6 centos pra ele no negócio do salário cara. Ele já recusou a primeira, vamos meter 3,5. Ele tá querendo grana hein. Três anos de contrato eu acho que vale a pena. Enquanto isso a gente já vendeu então o Pete Martínez. Mas vamos jogar aqui com a Mari ao lado do Talisca. BH e Cristiano Ronaldo começam no ataque. Ou será que a gente combina Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo vai. Eu vou com BH por enquanto porque a gente tem que ter um cara veloz né. Dois caras aí mais veteranos fica complicado. Temos a estreia então do Molina já na lateral direita. Bora encarar então o Al-Shabad. Mais do que nunca a gente ainda sonha com essa vaga pra Champions do ano que vem. A gente tem que terminar no G4. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga aqui no Instagram. E confira o Geração Gamer 2. Nosso canal de futebol mobile. Link na descrição. Bola rolando. E vem bola, tem ali o Alnari chegando. O Cristiano já pediu, já olhou o BH, tocou pra ele e preparou o Canudo. Teve um desvio ali e matou o chute. O Konan já acha espaço, toca. É com o Luiz Gustavo. Vamos achando o Hassan aqui ó. Tem opção na frente? Tem mano. Mete essa no BH. Preparou, devolveu pro Talisca. O chute tá saindo forte. Mas tem que ir no canto. CR7, bola pro Talisca. Vamos acelerar. Vai, Talisca. Ganha. Carrega. Continua na jogada. Aparece ali o Molina. Vamos tocar. Na boa com o Luiz Gustavo. Dá pra chutar? Dá não. Dá não, mano. Volta aí pro Molina de novo. Vamos encarar. E fintou. Caiu. É pênalti. Pênalti foi dentro da área. Vamos ver. Penalidade, mano. Penalidade, moleque. Vamos lá caprichar pra gente fazer 1x0. O replay mostra claramente que o pezinho ali tava dentro da área. E Cristiano Ronaldo vem pra bola. Vamos lá robôzão. É pra caprichar. Ele vai. Ele prepara. Ele corre. Nela bateu. Ai. Perdemos. Perdemos o pênalti. Cristiano Ronaldo. Talisca. Aí Cristiano. No Luiz Gustavo. Dominando. Talisca pediu. Recebeu. Vai, mano. Vai, vai. Opção. Cristiano passou. Olha o robôzão. Olha o robôzão. Cristiano Ronaldo. Bota lá dentro. Ele perdeu o pênalti. Mas ele tá bem fisicamente. Quis fazer esse. Porque ficaria ruim a situação. Vamos aguardar aí o Ibra. Pra ver se ele fica a seta pra cima. Pra fazer essa estreia. Molina. Molina e Gustavo Gomes. Cara, na moral. Melhorou demais esse sistema de defesa do Alnars. Vamos cavar ela no Talisca. Aí ele dominou. Ele tem espaço. Já viu o Bruno Henrique. Chama. Cristiano. Vai BH. Vai Cristiano. Vai BH. Parou. Voltou o Luiz Gustavo. Gol aberto. O zagueirão se atirou ali. Se salvou, mano. Literalmente em cima da linha. O replay vai mostrar. Essa bola tinha endereço. Eu acho que o goleiro não chegaria. Se liga. Ah, mano. Ia ser gol. Anderson Talisca na batida. Meteu ela no Cristiano. Oh, Ronaldo. Mais um dele pro Alnars. Mais um dele no Salditão. Pra ó. Tranquileza, mano. Tranquileza. A seca de gols do último vídeo. Já esquece. O Xabab tenta. Corte bom, hein, cara. São quatro. O diacréscimo vai dar mais um ataque. Cristiano BH. Cristiano BH. Qual que eu toco? É pro BH. Ficou livre. Ah, perdeu. O Bruno Henrique é muito veloz, cara. Mas o chute dele é difícil de entrar. Vamos lá pro último lance do jogo. Bola na ponta pro Bruno Henrique. Escorou pro meio da bagunça. Vamos chutar Luiz Gustavo. Ih, em cima do goleiro. Olha o Cristiano pegando. Tá vivo. Tá valendo tudo ali, mano. Eu nem tava sabendo onde tava a bola. Cristiano melhor em campo. Gustavo Gomes estreou muito bem. Obrigado. Eu vou ser sincero com vocês, mano. Já subimos aí pra nona colocação. Estamos a três pontinhos do G4. Dá muito pra sonhar. Ainda tem muito jogo no campeonato. E agora sim, mano. Tá. O North Game Forest tá pedindo seis milhões, mas vale demais, cara. Vale muito a pena. Gustavo Scarpa e Gustavo Gomes. Eles são do Alnars. E tá aí, ó. Já tá sendo apresentado. Vamos ver se a gente consegue dar um bom salário pra ele. E ele pagar lá o preju que ele teve na vida real de mais seis milhões. E temos mais oferta aqui por um meia atacante. O rentista está mandando dois e trezentos. O cara vale três e novecentos. Mas, véi. Ah, não vou perder tempo, não. Depois recusa e a gente perde o cara. Vamos vender direto. Mais um zagueiro aqui também pro Santa Fé. Vale uma merreca. Mas a gente tá dando uma limpada no elenco. E o Scarpa já vem pra usar a número 10, ser titular. E o Ibra segue ali, seta neutra. Só vem então, hein, rapaziada. Bola rolando contra o Damaki. Vamos vencer e, quem sabe, aproximar cada vez mais aí do G4. E o Anderson Talisca recupera essa. Já aciona aí o Cristiano. Dele pro BH. Vamos esperar a passagem, lançamentaço do Bruneric. Que bola, Cristiano. O bate de primeira. Na sobra ainda nossa. Vai tranquilo. Molina. Dominou no biquinho da chuteira. Achou Luiz Gustavo. Tabelou Luiz e Talisca. Mas tá todo mundo ali marcado. Bola no Hassan. Vamos de novo. Nossa, o Latera tá pedindo. Talisca tá com ela. Já deu um coice nele. Vamos adiantar. Posição legal. Posição tava legal. Mas não dominou. Olha a marcação. Pegou para o Henrique. Eu questionei esse chute dele no último jogo. Aí ele mostra que não. Ele sabe sim chutar. Olha só essa bola. Gustavo Scarpa perdeu ali. Mais a defesa do Damaki. Deu aquela entregadinha, né? O BH tomou e já meteu ela no cantinho. Luiz Gustavo dominando todas. Tá ganhando o meio campo hoje o Luiz Gustavo. Bola ali no BH. Tocou para o Talisca. Bateu de primeira. Cristiano, mano. Tava isso aqui, ó. De chegar antes. Bola adiantada aí no Hassan. Vamos chegar junto com o Bruno Henrique. Cristiano Ronaldo. Já faz o giro, vê o Talisca correndo, acelerando o 9-4. Vamos lá, Taliscão. Chegou na boa. Tocou. Cristiano, prepara. Toca de novo no Gustavo Scarpa. Ai, eu tinha que ter devolvido, cara. Cristiano ficou sozinho. Luiz Gustavo se esforça. Pega. Toca no Bruno Henrique. Aí o Robozão já esperou o Talisca. Falta nele, cara. Pegaram o Cristiano Ronaldo e eu achei que ele tinha se lesionado. Aparentemente vai aguentar jogar ali. Aí o Scarpa atacou o domínio dela. Tocou no Bruno Henrique. Apareceu o Talisca. Dominou o Taliscão. Bota lá dentro, mano. 2x0. O time melhorou demais na defesa. A gente segurou as pontas até aqui. E o ataque, mano, voltou a marcar e marcou nos dois jogos, né. Quatro gols no total. Gustavo Scarpa recuperando essa bola. Tocando para o Bruno Henrique. Cristiano apareceu. Mas o Talisca estava mais sozinho ainda. Vamos lá. Boa Molina. Recupera essa. Mais uma bola roubada. O time está demais, cara. Bola roubada está com a gente mesmo. Aí o Molina. Chegou para frente. O Talisca domina na área. Está marcado. Tenta o giro. Ah, são dois, né. Marcação dobrada para cima dele. Vai recuperando o Gustavo Gomes. Mas fim de papo. Vencemos de novo. Décima nona rodada. Olha só a situação. Subimos mais um pouquinho para oitavo. E agora estamos a dois do terceiro colocado. E estamos a oito do Li. Cara, oito não. Para, velho. É, é oito mesmo. São oito pontos do Au e Lau. A gente está de volta até na disputa do título. Nas negociações, mais uma oferta aí. Luiz Gustavo indo para o Corinthians. Nem a pau, né, mano. Ele vale pouco aí. A gente vai liberar um cara de oitenta de over. Vamos vender esse goleiro aqui que vale trinta e três mil euros. E ele já vazou. E olha a sacanagem, hein. Gustavo Scarpa está lesionado aí por cinco jogos. Na verdade, são cinco dias, né. Ele está de fora o Scarpa. Bom, a gente vai contra o Meia. E o Ibra segue ali doidinho para fazer sua estreia. E vamos ver, né, se ele vai entrar hoje ou vai ficar para o próximo vídeo. Aí o Conan. Tem uma posse de bola. Luiz Gustavo já pediu. Toma ali o passe. Vamos adiantando. É com o Thaliska. Prepara ali. Já rolou no BH. Do BH para o Cristiano Ronaldo. É mais um dele no Salditão 2023. Vamos dar um confere daqui a pouco na artilharia. Mas o Robozão, mano, com certeza está entre os dez melhores. Não adianta. Vamos lá, Luiz Gustavo. Vai tranquilo. Isso, mano. Vamos trabalhar, Bruno Henrique. Aí tem o Thaliska. O Cristiano já toca e já passa. Já recebe. Vamos, Robozão. Solta uma pedrada. Goleirão defende no susto. Todo mundo indo para a área. O Thaliska na bola. Fechadinha para o Bruno Henrique. Defendeu o rebote. Não deu para a gente. Mas sobra aqui com o Amari. Ele vem. Esperou. Tocou. É no BH dele para o Thaliska. Solta uma bicuda. Volta no camisa 11. Defende o goleiro. Caramba, mano. A gente meteu um monte de finalização aí no finalzinho do primeiro tempo. Já tem bola, hein. Segunda etapa. A gente já continua como estava no primeiro. Pressionando. Bruno Henrique. Porque olha o Thaliska tentando também. O time está muito melhor, velho. Essas contratações ali botaram o time nos eixos. Tem o Luiz Gustavo. Ele carrega. Olha. Aí o Amari. Tocou no Cristiano. Tentou. Giro. Batemos de canhota. Batem tabelinha. Luiz Gustavo. Adiantou no Anderson Thaliska. Robozão está passando. Está sozinho. Bola. Nossa senhora. Erramos. Erramos. Não damos fraco, hein. Bota no Thaliska de novo. Que golaço. Agora, velho. Agora pega essa, meu goleiro. Pega essa aqui. Merece ver o replay. Um golaço do Thaliska. Olha aí a tabelinha. Cristiano era o passe. Não deu. Aí o BH recua. O Thaliska domina. E chumbo grosso na gaveta. Está tentando aí o Alphaté. Bola para o Cueva. Rossi. Sensacional. Para quem não está ligado, o Cueva é aquele mesmo que jogou. Não foi o Rossi que defendeu, não. O chute foi para fora. O Cueva é o mesmo do Santos, que jogou no São Paulo também. O Peruano. Bola dominada pelo Molina. Achou muito livre da vida. E o Thaliscão, vai. Meteu ela no Cristiano. Já tem tabela. Cristiano vai voltando do BH para ele. Fazer mais um. 3x0. Está virando o passeio. E a gente vai só decolando na tabela. Será que entramos no G4 com essa vitória? E aí o Konan. Recuperação 2 em cima. Ele já toca de boa para o Amari. Do Amari para o Luiz Gustavo. Tem o Thaliska. Está chegando o Cristiano. O Ibra doidinho para fazer a estreia. Mas vamos deixar para o próximo vídeo. Aqui o Bruno Henrique. Ah, virou passeio bonito, mano. Até quem tem uma goleada no Salditão para a gente melhorar a autoestima. Tanto do time quanto do cara que vos fala. Olha aí, BH. Também o Alphater. Vamos falar sério, né? Com esse camisa 5 marcando o Bruno Henrique ali. É pedir para tomar. E olha os caras chegando. Vamos ver se trava. Golzinho de honra, hein? Golzinho de honra do Alphater. É gol do Firas. Firas. Burai Kahn. Camisa 9. Dá para aumentar esse passeio ainda, hein? Vamos remar. Vamos para cima. Calcanhazinho não chega. Mas o BH por um triz. Ele não toma essa bola. Fim de papo. Dois do Thaliska. Um do BH. Aliás, um do Thaliska. Um do BH. Dois do Robozão. Para variar, né? Mano, artileraço. Vejésima rodada do total de 34. A gente sobe para a quinta posição. E o Awilau tropeçou de novo. Estamos a 5. 5 pontos da liderança do Salditão. Ah, moleque. Dá para sonhar. Dá para sonhar bonito. E a artilharia aí do Salditão, eu estou falando. O Cristiano é o terceiro. Já com 11 gols. Mas o Robin Quyson. Do Etiquet. Etipaque, vai. Ele tem 16. Para quem não se lembra. Ele fez 4. Só no nosso time. Dá uma cravada como está o elenco. E dizem aí nos comentários, hein, velho. O Gustavo Scarpa vai estar de volta em breve. Ele vem para ser titular, é claro. Mas a gente ainda precisa de repórter. Porque a Champions, é, mano. Ela é danadinha. Comenta aqui embaixo sugestões. Tamo junto. E até a próxima.